No dia 21 de julho, a Valve anuncia o torneio Sonhos e Pesadelos do Workshop Resumindo, Sonhos e Pesadelos foi o tema escolhido pela Valve para as pessoas criarem skins Então a comunidade deveria criar skins Essas skins iriam para uma caixa de Sonhos e Pesadelos A melhor parte é que abriria uma premiação, uma premiação muito alta, inclusive Semelhante ao do Major, por isso que na época inclusive a gente chama de Major das skins, enfim Os criadores que tivessem suas skins aprovadas ganhariam um total de 1 milhão de dólares em premiação 10 skins, 10 criadores, 1 milhão dividido por 10, 100 mil dólares para cada Como eu disse, a Valve anunciou esse torneio no dia 21 de julho E agora a Valve acabou de revelar os vencedores, inclusive acabou de revelar as skins aprovadas Que virão aí na próxima caixa Sonhos e Pesadelos Tem aqui uma alteração, um adicional na verdade A equipe de CSGO analisou mais de 15 mil inscrições de artistas de todas as partes do globo E decidiu que 10 inscrições vencedoras não seriam suficientes Portanto, mais 7 foram selecionados Ou seja, o total de 17, o prêmio total subiu para 1,7 milhão de dólares Continuando ali, saindo dólares para cada Eu já imaginava que isso iria acontecer Porque quando a Valve anunciou lá em julho, premiação para 10 pessoas Eu pensei, pô, a caixa tem 17, 17 skins Então a conta não estava batendo Mas eu pensei que eles poderiam ter já 7 skins criadas Os trabalhos vencedores foram produzidos por 24 artistas diferentes Dos quais 14 contribuíram pela primeira vez no workshop No momento, estamos entrando em contato com os artistas E trabalharemos com eles nas próximas semanas Enquanto preparamos seus itens para serem enviados no jogo Queremos agradecer a todos que dedicaram seu tempo para contribuir com seu trabalho E esperamos ver mais de vocês no futuro Ou seja, esse projeto vingou, deu certo E... Pô, já pensou essa parada se tornar algo anual? Que foda, será? Todo ano ali um major de skins E a Valve está reconhecendo Porque, pô, 100 mil dólares para cada criador Não é pouca coisa Quais foram as skins aprovadas? Eu ia mostrar uma por uma CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Busca o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda Uma caixa, né? E na caixa de CSGO não é diferente Duas skins de raridade vermelha Três skins de raridade rosa Cinco de raridade roxa E o resto aí No caso, mais sete De raridade azul A famosa padrão militar São as menos raras Começando pela MP5 Kids Necronomicon A skin foi criada por Hulk E Recavoo Eu não entendi o que ele falou Você me dá a pronúncia O nome desse cara? Temos a Mac 10 Criada pelo Catmagen E o B3D Mac 10 Pixies E essa é o pesadelo, mano Tô entendendo o que eu falar O bagulho Dá medo Um monte de alma ali Ofada Sei lá que merda é essa Mas dá medo Isso aqui é pesadelo Não tem nada de sonho não Cando curto Ouija Essa é o clone Vai gostar Vai ser referência Ao tabuleiro Ouija Nerd o cara que criou, hein, mano Sério Foi o SoraHawks P2000 Flying in a Dream Cara, consegui entender O que é essa P2000 Mas me dá medo O nome tem ali A palavra sonho Mas aqui é um pesadelo, cara Onde tinha alma Voando ali da floresta O que porra é essa? Mag7 Predictor E aí temos ali Um Kraken, né Um polvo gigante Pesadelo também Teco Teco do CT, né A famosa Scar 20 Chicken Fight Uma briga de galinhas Que, mano Legal Bacana O que eu gostei dessa skin É que ela tem um pattern Que pode variar Tem até uma galinha Sobre um tubarão Bizarro E pra finalizar Essas skin de raridade azul Alpha and Omega É um pesadelo Se bem que pesadelo mesmo É você abrir uma caixa E ganhar um desses itens, né Um item azul É foda A P2000 foi criada pelo Des A Mag7 Pelo Jerry E o Islu A Scar pelo Guardian Gear E a Five7 Pelo Ambu E o Kassim.tattoo Cara, tatuador Ótimo Aqui os itens restritos Os itens roxos Temos essa USP Ticket to Hell Achei legal Achei bacana Tem uns dentes ali, mano Bizarro Saiu fora Criada pelo Suprematch Mais skin de M4S A Insomnia Mano, isso daqui é Bem assustador Ó o processo de criação Que legal Criada pelo Madara E pelo Blazer G3SG1 Dream Glade Criada pelo Druida Pepe Beezon Space Cat Essa pode ser um sonho Vai Gatinho Gatinho é fofo É, isso nem tanto Criada pelo Malu E pra finalizar Os itens restritos XM114 Zombie Offensive Louca, mano Tem uma vibe Tipo aquela AWP Pata Né, um monte de desenho Tudo Aglomerado Não sou teu fã Mas acho legal Acho bacana É ela que nem liga Pra skin XM Chegamos agora Nos itens confidenciais Nos itens de raridade rosa E aí eu gostei, cara Gostei muito dessa fama D.E.N Olha os rápidos Diferenciada, cara Bem diferenciada Dolberetas Beware Off Sleeping Sai O cara fez a coleção toda Ele tem a MP7 Ele tem a MP9 Tem a Dolberetas Que é a que foi aprovada Ah, tô cagando Pra Dolbereta MP7 Fear Legal Bem legal Bem legal E pra finalizar agora Os itens ocultos Né, dessa coleção De raridade oculta Itens vermelhos Serão os mais raros Obviamente Um é sonho Outro é pesadelo Sonho MP9 Starlight Pô, é um unicórnio Todo colorido Agora Essa MP9 Tá louca Essa MP9 Tá da hora Tá ligado Tá da hora E ela fica menos branca Conforme o flow te aumenta É isso que parece Eu curti, mano Eu curti Esse é o sonho E Pesadelo AK-47 Night Mano Colorida Chama atenção Forte Bem forte Mesmo Eu acho que essa skin Será a mais cara da coleção Com certeza Será Com certeza Será Chega louca, mano Chega Legal Mas eu acho que não Acho que repete os itens da Operação Epitide As facas Butterfly, Bowie, Shadow Daggers Huntsman e Falco Para as skins Autotronic Black Laminate Brightwater Gamma Doppler Creehanch e Lottie Então é isso, guys A Valve anunciou já as skins vencedoras Do que é 100% de certeza Serão essas skins que irão entrar Não sabemos Quando essa caixa chega Eu acredito Que talvez nessa terça Já Ou início de dezembro Tem aquele cálculo De sempre Que por ano A Valve lança três caixas Aí o ano tem 12 meses Você divide 12 por 3 Dá 4 Ou seja Uma caixa cada 4 meses A gente teve uma caixa Acho que em maio Né, maio Agora setembro Que veio a Operação Epitide Agora eu chuto início de dezembro Tanto faz É importante ter três caixas no ano Então vem esse ano Acho que não fica Enfim, não importa quanto Mas vem esse ano É isso, guys Tamo junto Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva, ativa o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não crer um vídeo É isso aí, manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Júlio 37 Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri